O tema da mensagem de hoje é chegue mais perto. Você sabia que só chega mais perto quem é íntimo? Por mais que a gente, como brasileiros e nordestinos, sejamos assim, aquele povo caloroso, aquele povo que gosta de abraçar, aquele povo que gosta de beijar, aquele povo pegajoso, que é a gente. E se for da igreja do amor, mais ainda. Mas você não vai andar, por exemplo, numa rua e de repente vai correr atrás da pessoa e agarrar a pessoa. Não vai. Por quê? Porque você não conhece. Porque você não é íntimo. Agora, quando você conhece, quando você tem um relacionamento com essa pessoa, onde quer que ela esteja, só para você ter ideia, um dia eu estava no shopping. Acho que ela estava lembrada disso. Estava no shopping. Estava parado. Ela estava do meu lado. De repente, Alguém veio por trás de mim. E me agarrou. Eu pude perceber que essa pessoa que me agarrou era muito musculosa. Eu sei o que é isso. Estou brincando. Estou brincando. Cadê Paulo Vitor, está aí? Bora, filho. Mas ele me agarrou, gente. Quando ele me agarrou, eu tomei um susto. Mas eu sei porque ele fez isso. Um filhão. Jônio, hein, motanque. Porque ele era íntimo. A gente só consegue chegar perto de quem a gente é íntimo. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é... Nós somos íntimos de Deus. A gente pode chegar perto? Porque se for em relação a ele para a gente... Deixa eu dizer uma coisa. Mas o véu já foi rasgado. O véu rasgado é... É Deus dizendo assim. Eu quero você perto. Mas às vezes a gente se esquece de que... É uma via de mão dupla. A decisão de Deus já foi tomada. Mas qual vai ser a minha... Decisão. Essa canção é Manuel. Deus conosco. Sabe, Deus quando veio para cá, ele já estava dizendo assim. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar junto. Eu quero estar perto. E quando a gente fica perto dele, gente... É uma coisa que... John MacArthur disse... John MacArthur disse... A sonhar... A sonhar... A sonhar... Naquela língua. Seus sonhos... Seus sonhos... Por exemplo, se for em inglês, vão ser em inglês. Se você souber francês, vão ser em francês. Isso mostra intimidade. A mesma coisa em relação a gente e Deus. Quando a gente passa a viver na terra como se não tivesse mais. Porque quando a Bíblia diz que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que Deus está dizendo assim é... Eu quero o céu na terra. Mas o céu na terra começa aqui. Começa quando a gente se aproxima. Começa quando a vida de Deus simplesmente preenche a nossa vida. E talvez você diga assim... Pastor, eu acho que o senhor está pregando essa mensagem para alguém que é muito santo. O senhor não está entendendo, pastor? Assim, o senhor... O senhor não sabe como é a minha vida. Essa mensagem é baseada na vida de uma mulher chamada Maria Madalena. Sabe quem era? Uma mulher que saiu de um certo demônio, encapetado a ela. Essa mulher... Essa mulher... Foi a mulher que onde Jesus estava, ela estava. Foi a mulher que não abriu mão de Jesus. Alguns estudiosos a chamam de enamorada de Deus, que significa aquela que se apaixonou por Deus. Interessante, porque o nome dela, Maria de Magdala ou Madalena, significa fortaleza. Essa fortaleza, ela não encontrou no nome dela. Ela encontrou em Jesus. Filhos, vocês sabem que a gente está vivendo os últimos tempos. Não é novidade para ninguém aqui. Estamos vivendo os últimos tempos. E se há um tempo em que a gente precisa chegar mais perto de Deus, é agora. É agora. Porque quanto mais perto de Deus, nós estaremos protegidos. O senhor está dizendo o quê? É que a gente não vai ser perseguido? Não, não, não. É que na perseguição, Deus vai estar lá. Na fornalha, Deus vai estar lá. Na prisão, Deus vai estar lá. Na cova dos leões, Deus vai estar lá. Diante de faraó, Deus vai estar lá. Agora, a gente tem que estar perto dele. Olha o que a Bíblia fala sobre essa mulher. Lucas 8, versículos 1 e 2. Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele. E também, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém escrevesse uma história sobre você e botasse a parte negra da tua vida na história. Mas aí é que está. Se a gente parasse nesse texto. Mas quando a gente começa a ver o que a Bíblia fala sobre Maria. E é o que a gente vai aprender hoje. Porque ela foi transformada por Deus de tal forma que ela nunca mais saiu de perto de Deus, de Jesus. O mais importante para ela não foi o tecido liberta. Porque tem gente que é liberta. Mas volta a comer as bolotas dos porcos. O mais importante para ela não era um milagre. Não era uma bênção. Não, não, não. Ela entendeu quem era a bebida de ouro. Ela entendeu quem era a fonte. O problema é que tem tanta gente que está no... Vem a nós, vem a nós. Vosso reino nada. Eu gosto da história de Maria Magdalena. Porque ela sabia de quem ela precisava. Não do que ela precisava. E isso fez toda a diferença na vida dela. O pastor amigo meu, Martino Ipozella, um homem de Deus, disse assim. Buscar a presença do Senhor não é só uma necessidade. Mas é também o maior prazer que alguém pode encontrar na vida. Tem gente que busca Deus pela necessidade apenas de receber um milagre. Deus é o Deus de milagres. Gente, eu não estou dizendo que Ele não é. Mas tem gente que busca Deus apenas por isso. Mas depois que o milagre acontece. A gente sabe qual é o resultado. Maria Magdalena não. Ela seguiu os passos de Jesus. Ela ajudou Jesus no ministério dele. Em vários momentos. Muitas mulheres fizeram isso. Mas Maria Magdalena também era uma das. E ela foi até o fim. Hoje eu quero trazer três atitudes que Maria Magdalena tomou. E que são as atitudes que eu e você também precisamos tomar. Para a gente chegar mais perto. De Deus. Primeiro. Vá. Vá. A lugares de onde os outros fogem. Vá. A lugares de onde os outros fogem. João 19, 25. Presta atenção nisso. Perto da cruz de Jesus. Estavam. Sua mãe. A irmã dela. Maria. Mulher de clopas. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Você sabe onde é que ela estava? Aqui não está dizendo que ela estava num banquete. Aqui não estava dizendo que tinha uma festa maravilhosa. Aqui não está falando que tinha uma celebração inesquecível. Aqui está dizendo. Que ela estava perto da cruz. Você já parou para pensar? Ei, ei. Ela era mulher. Mulher. Ou seja. Muito desprezada pela cultura judaica. Pela sociedade. Segundo. Uma mulher que era conhecida como a endemoniada. Eu fico imaginando o que já tinha acontecido na vida dessa mulher. E as pessoas sabiam. Talvez andavam e olhavam para ela assim. Meio. Olha. É a menina dos cedos demônios. Mas essa mulher aqui. Depois que foi transformada. Porque quando a gente é transformado. Ela não abriu mão da presença de Deus. Ela não ficou com Jesus. Porque estava tendo uma ceia. Ela ficou com Jesus. Porque Jesus estava se oferecendo. Eu fico imaginando todas as pessoas ali. E a Bíblia mostra que no caminho em que Jesus ia até o Calvário. Maria Madalena também seguia. Quando Jesus carregava a sua cruz. Havia cruzes. Ela estava lá. Cercada de inimigos. É como se fosse. Por exemplo. Uma vez. Vocês não tem ideia do que aconteceu. Eu e Talita. Estávamos indo para casa. Eu lembro que eu almocei na casa do meu pai. E minha mãe fez uma lasanha maravilhosa para a gente. Para a gente poder jantar. Porque a gente recebeu um casal. Lá de líderes na época. Lá em casa. E a gente estava indo. Nesse dia, gente. Não sei por qual razão. Eu deixei a janela aberta do carro. Eu estava passando pela Rosa e Silva. Na frente do campo do Náutico. Dois, três. Estou brincando. De frente para o campo do Náutico. Ia ter um jogo. Santa. Gente, eu vou declarar que as coisas vão mudar para o Santa a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Og? Hoje. O Náutico. Parabéns. Vocês estão demais. Talvez que o outro. Deixa eu continuar a história. Eu sei que a gente está passando lá. De repente, eu vejo que vai ter um jogo do Santa contra o Náutico. As torcidas estão lá. Um de um lado. Outro do outro. E eu e Thalita dirigindo o carro. Passando. Bem devagarinho. De um lado, o pessoal do Santa. O pessoal do Náutico. E de repente, gente. Eu só sinto um negócio assim, gelado assim. No meu peito. Cerveja. Na hora eu fico, gente. E continuei. Levantei a janela do carro. E foi quando eu olhei para a minha camisa. Eu estava com a camisa do esporte. Obrigado. Eu tenho palmas. Era mais ou menos isso que Maria Madalena estava enfrentando. Torcidas organizadas entre aspas. De um lado, do outro. E ela lá com o Senhor. Sabe por quê? Porque quem chega perto vai a lugares de onde os outros fogem. Às vezes a gente fica vivendo uma acomodação. Não, não, não. A Bíblia mostra. Que a gente não tem que se acomodar ao mundo. Não tem que se conformar com o mundo. Nós fomos transformados para transformar. Certa vez eu ouvi que a vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo. Em outras palavras, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. A gente não pode terceirizar para ninguém a escolha, a decisão que eu e você precisamos tomar. Por isso que essa mulher. Que esteve com Jesus nos momentos mais maravilhosos da vida dele. Deixa eu dar uma dica para você. Assista um aplicativo. É como se fosse um seriado falando da história de Jesus. The Chosen. Os Escolhidos. Pode baixar esse aplicativo. É fantástico. Está na segunda temporada. Parece que vai para a terceira. Já está sendo filmada. Fala de uma história maravilhosa. E mostra a história de Maria Madalena. Maria Madalena. Em todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Sabe por quê? Porque é na alegria. Mas é também na tristeza. É na saúde. Mas é também na doença. É na riqueza. Mas é também na pobreza. Essa mulher mostrou isso. Mostrou isso. Jeremias 29,13 diz. Vocês me procuraram e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E quem procura de todo o coração não quer saber onde é que Deus está. Ele vai. Ele vai. Vale a pena. Há um preço a ser pago. Vai ter um preço a ser pago. Escuta. Eu falei de fim dos tempos. Talvez. Não. A gente já tem vivido uma perseguição. Mas talvez possa aumentar. Porque hoje você não pode mais falar em nada. Quer dizer. Quer dizer. Quer dizer. Pode. A verdade tem que ser falada. Sempre. A gente não pode abrir mão disso. As pessoas não podem rasgar a Bíblia. Sabe por quê? Ainda que rasem. Ela vai estar dentro do nosso coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Ah, meu amigo. A gente não deixa eu te pregar a palavra nesse lugar, não. A gente tem que estar pronto. Porque pode vir perseguição e a gente vai ter que ser preso. E a minha pergunta para mim e para você. E aí? Você vai ser preso por amor a Jesus? Você vai morrer por amor a Jesus? Você vai se acomodar? Segundo a atitude dela. É que ela o buscou ousadamente. E para a gente estar perto de Deus. A gente tem que buscar com ousadia. João 20. Versículos 10 e 11. Diz assim. Os discípulos voltaram para casa. Presta atenção nisso. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Engraçado. Discípulos que todo o tempo estavam com Jesus. Multiplicação de pães e peixes, etc. De repente ficaram um tempinho lá e saíram. Sabe, quem é ousado vai além. Não, 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 não. Eu sei que Maria Madalena já tinha ouvido Jesus falando. Eu vou sofrer. Vamos perseguir. Vou ser preso. Eu vou morrer. Mas eu vou ressustar. Eu vou ressustar. A ousadia dela era tão grande dentro do coração dela. Que ela ficou lá. Sabe por quê? Porque muitas situações de morte na nossa vida vão nos deixar uma escolha. Permanecer ou voltar atrás. Permanecer ou voltar atrás. Não estou falando, talvez, de uma morte literal, não. Mas, quem sabe, você não está vivendo algum tipo de morte espiritual. Uma sensação de morte espiritual na sua vida. Talvez o relacionamento que você teve com alguém morreu. Os sonhos morreram. Você está pensando que Maria Madalena se sentia diferente diante da situação que ela passou? Não, não, não. Mas, ela buscou ousadamente. Ela decidiu fazer o que ninguém fez. Porque os discípulos não ficaram lá. Ela ficou. Mas, o interessante é que o texto fala que ela permaneceu chorando. Chorando. Algumas vezes, para a gente buscar o Senhor de forma ousada. Ei, a gente vai permanecer, mesmo sentindo que a gente já não tem forças para isso. Chorando. Quase dizendo assim, Deus, eu não aguento mais. Feito, 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 Ana. Que chorava diante da presença do Senhor. Ele ia me dar um filho. Mas, Jesus não se incomoda. Se a gente estiver chorando. Até porque, Jesus é aquele que enxuga dos nossos olhos. Ou da lágrima. Ela chorou. Talvez, assim, comigo e com você. A gente está chorando. A gente está ali. Está quase desistindo. Mas, a gente está dizendo assim, eu vou permanecer. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, permanece. Permanece. Mas, é permanecer perto dele. Não é fugir. Não. Acreditar que, ei, ei, ei. Os discípulos pensavam que Jesus não ia ressuscitar. Porque, na cabeça deles, estava passando o tempo. E agora? Como é que vai ser? Porque, você sabe, aqueles dois discípulos que eu e o Demaús, lembra? Contaram a história toda. Coração entristecido. Os discípulos estavam lá, escondidos em um aposento. Porque estavam com medo da perseguição. Maria estava onde? Estava lá no sepulcro. Ousadia. É acreditar que Deus... Se a gente acha que a ousadia, pode ter certeza que Deus também vai agir. E a ousadia dele é sempre o maior que a nossa. Guilherme Carey. Considerado o pai do movimento moderno de missões. Gente, ele era um simples sapateiro. Ele anda-se. Mas, havia um propósito de vida lá dentro do coração dele. Que foi semeado pelo Espírito Santo de Deus. Que esse cara se tornou um dos maiores missionários da história do cristianismo. Qual era o lema dele? Espere grandes coisas de Deus. Realize grandes coisas para Deus. Por isso que Maria estava lá. Estava só esperando o momento. Alguns acham difícil permanecer ao lado de um salvador vivo. Mas ela permaneceu ao lado de um que estava morto. Meu Deus, sabe? A minha pergunta para mim e para você é... Será que a gente vai ser capaz de... Esperar no cemitério? Sonhos que ainda não foram... Ressuscitados. Só tem uma forma de a gente conseguir fazer isso. É quando a gente chega mais perto de Deus. E quem persevera? Mateus 24, 13 diz... Aquele que perseverar até o fim... Esse será salvo. Mas há uma terceira atitude que essa mulher tomou, Maria Madalena. Porque quem se aproxima e quem quer chegar mais perto de Deus, não deixa nada. Não deixa que nada o impeça. Nada. Fala assim comigo, nada. Mais forte, nada. Olha João 20, versículo 13. Eles lhe perguntaram, aqui são os anjos, lembra que ela estava lá no sepulcro? Mulher, que mulher é essa? Maria, Maria Madalena. Por que você está chorando? E ela disse assim, levaram embora o meu Senhor. Eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor levou. Olha que amor, olha que desejo de estar perto de Jesus. Se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou. E eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico. Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não segure, pois ainda não voltei para o pai. Vá porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e vocês. Para meu Deus e Deus de vocês. Maria Magdalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe disseram. Nada impediu dessa mulher de chegar mais perto de Jesus. A maior preocupação de Maria ali não era com os anjos. Maria não estava nem aí para os anjos. É tanto que ela fala com os anjos e depois já olha de lado e já vê que tem um homem. Mesmo sem ela reconhecer que era Jesus. Porque o alvo dela sempre foi isso. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, nada vai me impedir jardineiro. Você pegou, me dá o corpo. Eu quero ele perto de mim. Isso aqui é justamente o fruto do amor. Por quê? Porque quando a pessoa busca a Deus com amor, com devoção, com temor, com entrega. Ela acaba recebendo muito mais do que espera. E sabe o que vai acontecer? Jesus olha para ela e vai dizer, Maria. Só chama pelo nome quem é íntimo. De verdade. Existe uma diferença de uma chamada num colégio. Fulano e tal. Para uma. Maria. Samuel. Samuel. É isso que Deus quer. A gente sabe que tem tanta coisa que tenta impedir a gente de estar perto de Deus. Mas Ele quer que a gente simplesmente passe por cima de todos os obstáculos. Independente do que as pessoas vão falar. Ei, ei, ei. É fanático. Quer ficar orando. Agora só quer ler a Bíblia. Hum. Quando existe sede e fome dentro do coração de alguém que está seco e encontra a fonte. Para que procurar em outra fonte? Se a partir desse momento do nosso interior fluirão rios de águas vivos. Que a gente aproveite a oportunidade agora. Filhos. Sabe por quê? Porque está passando o tempo. Está correndo. E a gente tem que entender isso. Jesus está voltando. Eu vi a história de um homem chamado Antônio. Quando ele era criancinha. Quiseram ensiná-lo a orar. A falar com Deus. Mas alguém disse assim. É muito criança para aprender. Está muito cedo. Para pensar em Deus. Ele nem compreende nada. Não, não, não. Não ensina agora não. Deixa crescer um pouquinho. Aí esse menino. A pessoa cresceu um pouquinho. Ficou na faixa dos seus seis, sete aninhos. Aí disseram assim. Vamos levar ele para o decolar. Aí alguém disse assim. Não, não, não. É muito criança ainda. Ele não quer ficar lá não. Ele não quer. Não quer. Aí ele cresceu. Se tornou um adolescente. Vamos levar para o start. Aí a irmã disse. Não, mas ele está com os amiguinhos. Deixa aí. Está cedo demais. Deixa ele curtir um pouquinho os amiguinhos dele na rua. Cresceu. Ficou jovem. Feito a gente, filho. Gostaram a situação? Vamos levar para o Conecte. Os próprios amigos dele disseram assim. Não, eu acho que ele não vai querer não. Tem muita coisa para fazer. Ele cresceu. A esposa dele muitas vezes dizia assim. Vamos para a igreja. Eu estou trabalhando muito. Tinha uma célula topada das galáxias. Perto da casa dele. Queriam levar para a célula. Os próprios amigos dele disseram assim. Não, eu acho que ele não vai. Tem muita coisa para fazer. Até que ele, obviamente, ficou velho. Estava quase morrendo. E disseram assim. Vamos levar um pastor lá na casa dele. Para fazer uma visita. Para falar com ele. Para deixar uma semente lá plantada no coração dele. Os próprios netos disseram. Ele está muito velho para pensar em Deus. E ele morreu. E quando morreu. O demônio. Cargalhou maldosamente. No rosto dele. Disse assim. Agora é muito tarde. Para pensar em Deus. Quem é justo. Continue sendo justo. Quem é injusto. Não é justiça. Ou seja. Eu tenho uma escolha. Eu quero estar mais perto. Na alegria. Na tristeza. Na saúde. Na doença. Na riqueza. Na pobreza. Por que nem a morte. Poderá. Me separar. Do amor. De Deus. Foi isso que essa mulher decidiu. E a minha pergunta hoje é. Qual vai ser a nossa decisão? Você pode ficar de pé no seu lugar. Por favor. Por favor. que a nossa decisão é ter ele perto. Ítimo. Junto de nós. Porque se ele estiver perto de nós. Onde nós estivermos. Nós iremos levá-lo. As pessoas. Charles Spurgeon. Grande pregador do século XIX. Certa vez. Quando ele começou. O seu. Ministério. Sempre com muita unção. Um ateu. Ateu. Bem. Conhecido na época. Falou com seus outros amigos ateus. Estou indo ouvir Spurgeon pregar. E os amigos. Perguntaram. Por que? Eu não acredito. Mas você. Não. Acredita em nada que ele prega. E a resposta daquele homem foi. Eu não acredito. Mas ele acredita. Sabe. Nós precisamos chegar mais perto de Deus. Tal forma. Tal maneira. Que as pessoas. Elas serão atraídas. A ouvirem mais de Deus. Por aquilo que a gente carrega. De Deus em nós. Às vezes vai ser um sorriso. Meio com. Com essa máscara abençoada. Mas. Esse sorriso vai mudar a vida de uma pessoa. Às vezes vai ser um. Um coração. Vai ser um gesto de amor. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele com a gente. Pode ter certeza. Que o clima. A atmosfera. As pessoas. Vão. Mudar. Chega mais perto. Vai a lugares onde os outros fogem. Busca ousadamente. Não deixa que nada te impeça. Sabe por quê? Porque está chegando a hora. Da gente chegar mais perto lá. Mas vamos continuar. Perto. Aqui na terra. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele nunca nos deixará sozinhos. Levando as suas mãos. Amor o nome do Senhor.